Música Quando a noite se fria, caí sobre mim E no meu desejo eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, ei, ei, ei Sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei É o danço do Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Um grito de jubilão Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Parabénsção do rei Parabéns a minhaفي